E aí, Francisquinho, você quer dar alguma palavra? Para quem não conhece como funciona a lavoura do cacau, o que é o cacau, aqui é um pé de cacau, tudo em volta aqui são pés de cacau, cacau produtivo, um cacau de uma idade já meio avançado, então aqui você vê esses frutos, são frutos novos, daqui alguns meses ele vai estar a ponto de colher, aqui esses aqui já são frutos, já foram colhidos, inclusive é um fruto muito bonito o cacau, muito apreciado pela beleza, certo? Aqui é uma ruma de cacau, agora aqui está sendo um processo de quebra de cacau, está quebrando esse cacau. Como é uma produção pequena, aqui ainda é um método manual, nas grandes lavouras existe um método industrial, através de máquinas, mas aqui ainda é manual, é dessa maneira que é feito, pega a cabaça, corta com o facão, abre, tira os caroços, aqui as amêndoas, ele tem uma polpa que cobre as amêndoas, depois essas amêndoas aqui, elas vão para o secador, vai ser secada, depois que secar, vai para o armazém, que segue para a indústria, que vai virar o chocolate. Então para quem não conhece, daqui sai o chocolate, o famoso chocolate, que vai ser exportado aqui, daqui da Bahia, para o Brasil e para o mundo. Aqui nós estamos falando de Itamaraju, Bahia, o lugar onde produz muito cacau, já produziu e ainda produz ainda, mas a tendência é melhorar mais ainda. Hein, Francisco? Deixar aqui claro que daí também sai a polpa do cacau e o mel do cacau, né? Essa polpa que você fala, vai ser para suco, suco do cacau, que é despolpado isso aqui, tem uma máquina de despolpa de cacau e vira suco, onde ele tem um mel que cobre as amêndoas, que vira suco, que é um suco muito apreciado. O mel aí a mão para o pessoal ver o mel, como que é o mel na sua mão. Aí, olha aí o mel, gente, olha, tá vendo aí? Depois que ele pisar daqui, o processo, sai o mel e a polpa que vira suco. Tá certo, pessoal? Tá certo, Francisco. É isso aí, muito obrigado. Obrigado, Francisco. Vamos mostrar aqui também, Francisco, as botas, o cuidado com os animais persuentos, né? Sim, tem que estar com muito cuidado, né? Porque isso aqui é uma roça lavoura de cacau, tem muito mato, pode haver cobras, como tem, né? Então tem que ter um cuidado com a segurança. E o que você me diz do cacau, que desses últimos 30 anos aí, a dificuldade que enfrentou o cacau, rapaz? Veja bem, o cacau teve uma baixa muito grande, ficou um tempo muito baixo. Sempre a gente trabalhou com cacau. A gente trabalhou com cacau, que veio da época dos nossos avós, meu pai. Sempre trabalhamos com cacau. É gratificante, né? Pelo fato de ter o prazer de trabalhar com essa lavoura. Verdade. Mas a gente encontrou uma dificuldade com a baixa. Hoje está mais ou menos, não está tão ruim hoje, mas já teve pior. E só que a gente espera que dê uma melhorada no preço do cacau. Para registrar, para as pessoas entenderem, o Brasil passou a comprar cacau de outros países, como a costa do Marfim. Não é isso, Francisco? Isso. Vem para o Brasil, muito cacau da África. Chega muito cacau da África. E o cacau da África chega aqui barato. Ele chega barato, onde a gente também tem que competir com esse preço barato, vendendo o nosso produto barato também. Sendo que o nosso salário mínimo é muito maior do que o da África. Então aí há dificuldade de concorrência, né? É, não tem como concorrer. Porque lá o cacau é barato, a mão de obra é barato. Então não tem como concorrer com lá. A gente vai vender o cacau barato aqui também no país. Essa foi uma política de governos passados que fez essa importação. Porém, tirou muito mão de obra da lavoura e muita lavoura se acabou, que a gente sabe, né? A lavoura começou a ter uma baixa muito grande na década de 80 com a entrada da vassoura de bruxa. A vassoura de bruxa contribuiu para acabar as roças, danificar as roças. Então teve uma baixa muito grande nas lavouras. É verdade. É verdade. Rapaz, eu olhando aqui, eu me lembro uma coisa. Meu bisavô, ele já trabalhava com cacau. Meu avô, meu pai, eu. E hoje eu vejo aqui meus primos ali, os pequenininhos, acompanhando o pai na quebra do cacau. Eu já fiz muito isso aqui quando eu era criança. É isso aí. Obrigado, Francisco, pela sua contribuição para o canal. Tá, beleza? Tá bom? Valeu, Kie. Que Deus abençoe vocês aí. Mostrar aqui para o pessoal que não conhece um burro de carga. Aqui, ó. Um animal com a carga. O cangalho e o panacum. Isso aqui serve para troperar, para carregar o cacau da roça para as casas. Um burro até bonito. Tá aí. Que Deus abençoe vocês, onde quer que vocês estejam. Esse foi mais um vídeo que eu fiz aqui sobre a quebra do cacau, a produção do cacau aqui na Bahia. Itamaraju, extremo sul da Bahia. Para as pessoas saberem que a Bahia, ela tem essa riqueza. A Bahia, ela tem essa riqueza muito grande. Não é só carnaval, não é só o sertão, não. A Bahia, ela é muito grande. Obrigado a todos pela participação. Dá um joia aí. Compartilha esse vídeo para quem gosta da agricultura, quem morou no campo. E você que já morou em Itamaraju e tem saudade, pode comentar aí. Fique à vontade. Deus abençoe.